Oi meus amores, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo incrível aqui no canal e o papo de hoje é o seguinte Sinais de que esse cara não tá afim de você Fica comigo até o final desse vídeo, mas antes disso não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações Deixar o seu like e me seguir lá no Instagram porque tem conteúdo especial pra você diariamente, tá bom? E ó, pra quem caiu de paraquedas aqui nesse canal, seja muito bem-vinda Eu sou a Mila Murta, experta em relacionamento e tô aqui pra te ajudar a atrair o relacionamento dos seus sonhos Já deixo um convite especial pra quem não é minha aluna do curso Instagram Magnético Que é o meu curso de marketing pessoal que vai te ajudar a se conectar com pessoas incríveis através do seu Instagram Tá? Pra saber mais é só clicar no link na descrição do vídeo aqui Mas bora pro que interessa, bora pro assunto de hoje, né? Mila, quais são os sinais de que esse cara não tá afim? É, eu queria hoje falar sobre aquelas pessoas que ficam com você Que é o tipo de boy mais confuso que existe, né? É aquela pessoa que não quer estar com você Mas que ao mesmo tempo não te deixa ir Você já teve um rol assim? Que é aquele cara que tá ali, ele não quer assumir, ele não tá pronto Né? Ele vive na farra, ele não se compromete, ele some e aparece Mas toda vez que ele sente que você tá ali, tem tanto se distanciar Ele sente que você tá ali, né? Conseguindo seguir em frente Não tá tão dependente dele, ele vai lá e te chama de novo Vai lá e te dá atenção de novo Vai lá e te chama pra sair Vai lá e acaba marcando o território pra não te perder Tá? Então aprenda a identificar o homem que fica com você por conveniência Que é aquele cara que gosta de saber que você está disponível Ele não tem programação nenhuma com você Ele não te passa nenhum tipo de segurança Na verdade ele já tá te enrolando há muito tempo E bora lembrar que passou de 4 meses O cara tá ficando com você, não fala de relacionamento sério Ele está te enrolando Nenhum homem precisa de mais de 4 meses pra assumir um relacionamento sério Tá? Dificilmente isso acontece Então passou desse tempo, amiga Você já tá cumprindo hora extra e tá investindo na pessoa errada Essa pessoa já tá ali te deixando em banho-maria Enquanto ele não assume outra pessoa Né? Então ele vai te usando ali, gerenciando contatinho Te tendo como opção, fazendo aquele rodízio E aí quando ele sente que você tá ali se distanciando Principalmente quando ele vê que você não tá ligando mais Às vezes você não tá se importando muito com ele Não tá puxando assunto Ele fala, pô, fulana lá, tô perdendo a fulana Vou lá E não é porque ele gosta de você Né? É porque no fundo, no fundo ele gosta de saber que tem você de opção Um exemplo muito bom pra vocês entenderem o que é uma relação por conveniência É a relação da Natália e do Eliezer no Big Brother Brasil Né? Que é aquela relação que simplesmente aconteceu Parece que é uma coisa natural Mas é aquela coincidência do tipo Estávamos na mesma festa, com a mesma galera, mesma turma A gente tava sem fazer nada Aí eu falei, poxa, é o melhorzinho que tá tendo Vou lá e fico com ela Aí o cara vai lá e fica com você Só que você percebe a conveniência Que ele só te procura quando você tá ali E é uma oportunidade fácil pra ele, tá? Ele, na verdade, ele não vai atrás de você Ele não sente sua falta Ele não cria um relacionamento com você Você percebe lá no Big Brother Brasil Que não existe uma relação Não existe um afeto É tudo conveniência São oportunidades que a pessoa enxerga de se aproximar Né? Ah, agora bateu a carência Ah, aqui é na hora da bebida Na hora da festa Ah, aqui ó A primeira pessoa que apareceu Assim é com você Quando você tá com um ficante Que só te procura de vez em quando Aquele ficante que te chama no meio de semana Ou aquele ficante que tipo Tem seu WhatsApp Mas vocês só ficam quando vocês se esbarram por aí E aí você fica contando com essa sorte Mas quem tá interessado não precisa de sorte Vai lá e faz acontecer O ficar por conveniência É justamente isso É esperar essas oportunidades Né? Ah, o que tiver de ser, será Deixa rolar Deixa acontecer Não É simplesmente a pessoa que não faz questão Não é que a pessoa não goste de você Mas ela não gosta o suficiente pra investir em você Ela gosta de te ter como uma opção Então a gente tem que aprender a separar as coisas Existem pessoas que gostam da gente Que investem na gente de verdade São pessoas que passam essa segurança Que tem essa programação Sabe? Aquela pessoa que chega na segunda, na terça-feira E já tá marcando o final de semana com você Aquela pessoa que se faz presente no dia a dia Né? Que você sabe que pode contar com ela Ela te proporciona muito mais do que encontros pontuais A pessoa que se relaciona com você por conveniência Ela te procura, ela te encontra, ela fica com você É muito incrível, é muito maravilhoso Mas não passa disso Vocês não entram um na vida do outro Né? Essa pessoa não participa da sua vida Ela não sabe dos bastidores Ela não sabe do que tá acontecendo profundamente Ela não tem interesse nisso Ela quer ficar no raso Ela quer ficar no superficial Por isso que eu vejo muitas mulheres falando assim Nossa, mas é incrível, ele é demais Seria perfeito se desse certo Algumas pessoas só tem isso para proporcionar pra você Esse encontro pontual Porque se passar Né? Da primeira página Do primeiro encontro Se tiver um amanhã Se tiver um depois Se tiver que passar um final de semana inteiro junto Já não dá Que aí a máscara vai caindo Né? A pessoa consegue manter ali Aquele Aquela pose de bom moço De carismático De simpático Só durante uma noite Ele não quer Entrar na sua rotina Ele não dá espaço pra isso Ele não tá interessado Então Entenda Existem pessoas que são muito boas Pra serem ficantes E existem pessoas que de fato Estão dispostas a construir uma relação Então se você quer construir uma relação com alguém Pare de investir Em pessoas indisponíveis Em pessoas que não estão preparadas E não estão dispostas A construírem nada com você Tá? Então tá ficando aí Vou te dar um exemplo Tá ficando Eu não sei quantos meses com o cara Sei lá Seis meses você tá ficando com a pessoa A pessoa não sabe nada da sua vida A pessoa não se programa com você Você nunca sabe Se é o primeiro O último encontro de você Se vai ter uma próxima vez Você sempre fica refém Do próximo convite dele Da coincidência Da oportunidade Você fica tentando criar Essas coincidências Pra mostrar pra ele Que olha O que aconteceu Eu apareci aqui Na mesma festa que você Vão ficar? Você fica tentando criar Uma história de amor Onde não existe Absolutamente nada Isso é por conveniência E essas relações Por conveniência São um conjunto de fatores Tá? Assim como é com a Natália E com o Eliezer Precisa um dos dois elementos Precisa do cara Que gosta da conveniência Que tá nesse momento de vida De aproveitar a vida E precisa da mulher Que tá carente Tá? Então um Eliezer Ele não vai conseguir Encontrar uma Natália Numa mulher Que tá de fato Bem resolvida Uma mulher que sabe o que quer Tá? Um Eliezer Ele só consegue ter uma relação De conveniência Com alguém Tá? Eu tô usando isso aqui Só pra ilustrar Tá gente? E essa é uma análise Bem pontual Porque assim Cada coisa que acontece No Big Brother É um extremo Não tô falando que o cara É uma pessoa ruim E nem nada do tipo Mas é Né? Aquele Aquela imagem Que passou através do programa Então assim Esse perfil de cara Ele só vai conseguir Se relacionar Dessa maneira Por conveniência Com a mulher que permite E a mulher que permite É a mulher que tá desesperada A mulher que tá carente É a mulher que quer se livrar Da vida de solteira É a mulher que aceita migalha Que não sabe se posicionar Então sempre Pra que você Às vezes a gente se preocupa Ai como identificar Um homem de alto valor Às vezes a gente se preocupa Ai como que eu faço Pra não cair nesse lado A melhor maneira De você se blindar desse lado É você cuidar de você Pra que você Observe Porque assim A gente vai acabar caindo nesse lado A gente vai acabar deslizando A gente vai acabar gostando De quem talvez Não mereça o nosso amor Tá tudo certo A gente não controla De quem a gente gosta Mas a gente controla Em quem a gente investe E aí é que tá o ponto Né Ter essa clareza De separar Sentimento De realidade Quem a pessoa realmente é É que faz toda a diferença É o que faz você ter força Pra tomar a atitude necessária Pra fazer escolhas melhores Por você Porque às vezes A gente fica muito Refém do outro Quando a gente não se valoriza Quando a gente não se cuida Quando a gente vive Em escassez Tá Então Lembre-se Você foi feita pra mais Lembre-se Não importa Quanto esse cara seja legal Seja bacana Se ele é bacana Só uma noite Se ele é bacana Só de vez em quando Não é suficiente Se for pra amar Só pela metade É melhor ficar Sem nada Né Então se for pra Só de vez em quando Aquela coisa morna Aquela coisa assim Se não for pra se aprofundar É melhor nem se envolver Tá bom? Um beijo grande E até o próximo vídeo